Agora, vamos acompanhar agora em Goiânia, entrega e reforma e ampliação do Palácio da Cultura, Marieta Teles. E eu estava lá presente, viu Solange? Ficou muito bonito, viu? Agora nós vamos chamar essa matéria que é de importância, né? Sim. Roda a matéria. Há um ano, o nosso repórter Fernando José esteve aqui na Praça Universitária, mostrando como estava a praça, a biblioteca, o Palácio da Cultura, todo depedrado, todo pichado. E agora vocês vão acompanhar a inauguração da Biblioteca Marieta Teles Machado. Como que ficou bonita. Vocês vão acompanhar o antes e o depois nessa matéria. O nosso repórter Fernando José vai mostrar o antes. E hoje eu vou mostrar pra você essa bela inauguração, como que ficou. Acompanhe essa matéria. A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, comemorou os 88 anos da capital, com a reabertura da Biblioteca Municipal Marieta Teles e do Palácio da Cultura, na Praça Universitária, após o investimento de cerca de um milhão de reais em sua reforma. E o prefeito Rogério Cruz ficou muito satisfeito com essa conquista. Olha, pra mim é uma satisfação muito grande em poder estar entregando a cidade de Goiânia, justamente hoje, aos 88 anos de Goiânia, esse monumento da cidade de Goiânia, esse monumento histórico que é o Marieta Teles, centro cultural, onde nós temos oportunidade de apresentar aqui vários objetos, pertencem, arquivos, onde teremos aqui oportunidade de termos jovens, crianças, adolescentes, senhores, senhoras idosas e idosas, para poder sentar e com muitos acervos que teremos aqui, as pessoas terem conhecimento do que é a cidade de Goiânia, do que é o estado de Goiás e, por que não dizer, o que é o nosso Brasil. Então, quero aqui agradecer na pessoa do vereador Anselmo Pereira, todo esforço através dos pedidos que ele tem feito, dos requerimentos que ele tem feito e a emenda impositiva que direcionou ao Marieta Teles. Parabenizar e agradecer ao secretário de Cultura, Zander Fábio, que se esmerou, se esforçou para tal acontecer hoje, juntamente com o secretário Fausto Sarmento, da Infraestrutura, com o pessoal da Comurg, e temos aqui a alegria de poder, muito em breve, estar colocando aqui o nosso ponto primordial do nosso plano de governo, que é o farol tecnológico, que será justamente aqui no Marieta Teles.